Música A procura maior nos postos de saúde é pela vacina que previne a febre amarela, diante dos casos notificados e confirmados recentemente. Só que desde a segunda-feira estão sendo distribuídas doses contra o HPV, vírus do papiloma humano, também para os meninos. O Matheus tem 12 anos e já sabe da importância da prevenção. Para se proteger no futuro e aqui e agora. É importante? É muito importante isso. E a avó faz questão de acompanhar o neto. Fiquei sabendo que eu vou levar, levantei bem cedo. Cheguei aqui já era 7,5 mais ou menos. Todo tipo de vacina que tiver, eu quero que vacine. A vacina antes estava disponível apenas para as meninas, entre 9 e 14 anos. Agora ela vai beneficiar os garotos entre 12 e 13 anos. A vacina que é disponibilizada na rede pública, ela vai estar protegendo contra 4 tipos de vírus. Que é contra o tipo 6, 11, 16 e 18. Que é o que causa as verrugas e as lesões genitais e também o HPV. Então esses são os vírus mais comuns. Então ele está disponibilizando nessa faixa etária para estar aumentando essa proteção contra o câncer do colo de útero. Uma outra novidade é que todos os postos já estão oferecendo doses contra a meningite C. Que antes só crianças de 4 anos recebiam as doses. Agora elas também serão oferecidas para adolescentes entre 12 e 13 anos. A documentação é o cartão de vacina. Se por um acaso não tiver o cartão em casa, que ele procura a unidade de saúde onde costumava se vacinar. Para estar obtendo o registro dessas vacinas. Então levando o documento pessoal e o cartão do SUS para estar sendo feita essa pesquisa. A faixa etária é de 12 a 13 anos. Em todas as unidades de saúde vai estar sendo oferecida a vacina. Inclusive na zona rural. Na Veslândia e Rio Paraíso. A ampliação da vacinação contra o HPV é uma iniciativa do Ministério da Saúde para reduzir o número de casos de doenças sexualmente transmissíveis.